Música 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 Olha isso, eu engoli um orb e não posso usar a matriz de novo por 2 segundos. Não Cuidado no ícone Gange atrás? É um gange atrás hein Ponte surpresa Vou ficar mais próximo dos demons Já dispara a muera aqui atrás Pog! Tchau Frita esse escudo baixo Baixo não atinem escudo não Tô contigo men, frita esse escudo Jank loader na casinha ai direita K!!! Era uma vez no game o cara não está andando por causa desse ureku bora? eu purei o que? ele furou com 1 de vida para matar o time, sério corajoso vê se baixam, velho vamo Reaper, eu estou contigo vim 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 Ah! Foi pinado Caralho, fora Competição de ultimate fora de hora Sim Volta, 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 estão sem cura NOOOOOO DIVA Transportando a carga até o destino Eu ia esperar para ultar, mas eu ia perder o max Ult da DIVA mata muito Loela E o da Zarya não mata nada Bem isso Juntem-se para um ataque especial Pode ir Morar atrás Descobre A camara é o mesmo Olha, negada Troca por um rei Agloben-se aqui Agloben-se aqui Esperar vocês aí Tem três caíram na frente Zeni Deixa a bolinha na fara O resto é o curto Obrigado Compreendo Vem aqui, vem aqui Eles pegaram baixo Tem três caíram Plaguei, plaguei Eu tenho 8 de novo. Ah, devia ter usado o fade pra passar, tinha uma bombinha ali que eu não vi Junior Junior, 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 Junior Quando eu escuto a área negada do... estão sem cura, estão sem cura Olha a negada A gente tem 30 segundos aí, vem correndo Vou pegar uma bolinha aí Olha a negada Vamos, churicravos Pode agressivar, vai, agressivo ou churicravos Caralho Essa transcendência que não vem Ah, para Não Que pariu Vem Aqui, vem, aqui Vem, 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 aqui Dash, por que não combina com um criador de conteúdo e cria uma hashtag pedindo mudanças? Só esperar não rola que sabemos Esse inicia com... Brother, eu escrevi diretamente para Blizzard Escrevi diretamente um e-mail em inglês para o time de desenvolvimento do Jeff Kaplan Não é hashtag que muda a parada, tá ligado? Né? Hashtag Não é isso, mano Não Eu não quero falar a respeito, senão vou ficar mais chateado Na moral O desanimo é latente Latente Por causa do resto Não precisava voltar o caminho Apenas... confia Paciência Você acredita no milagre, João? Milagre natalino E tentem não morrer Você vai ao Proerd? Já vi que nada Os adversários atacarão em 30 segundos A verdadeira luta é pela superioridade de ideias Ah Todos se curem Saudações Cinco Quatro Três Dois Um Os adversários estão atacando Detenha a carga Tô Que é isso, Surikratus! Que é isso, Surikratus! Brother do céu! Volta velho, você está muito na frente Suricaço do céu! Eu cari o time Você está longe de mim, você está correndo minha cura brother! Cadê o time, o que? Cara, eu deixei para a carga, eu esperava que o time deixe isso comigo Não sei o que dizer Eu estava com você, mas ao invés de ficar no choco você foi muito para a frente Eu estava pegando o junk, estava quase morto Só pegando o junk, estava quase morto Só pegando o junk, estava quase morto Melhor nem ir, volta aí Eu preciso de uma ult defensiva, disse que eu tenho ult defensiva A minha ult é bem defensiva Estão sem cura aí na frente, não acontece a carga aí não, deixa eu ver Se pegar um junk, é só jogar um grab que parece rápido Ou mei, ou sombra Ou mei, ou sombra Vixi Ou matriz Vai Reinaldo, vai Reinaldo, vai Reinaldo Não, 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 não Ninguém irá me deter Ninguém irá me deter Bota a carga Bota a carga Não fica aí na frente não Bota, 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 bota Pega a high ground Pega a high ground, deixa eu ver aqui atrás A justiça, vem de cima Não Nossa, que f*** de boss Estão aqui Tem alguns plus ali Valeu Zarya Eu vou reconstruir Junk está muito na frente, brother Tem um junk aqui quebrando meu escudo na esquerda Vai então ultradown Full junk ali, velho Porra junk, eu visei velho Estão sendo atacado Cara, full drogas Full drogas É esse pessoal que sai na frente do escudo O que que acontece? Full drogas, é Pro-Herd total Pro-Herd Assim que acabar o escudo O Rein deles assaltando Boa Aí f***u, aí f***u Que? Como assim não pegou? Nossa, muito low O Rein deles muito low, muito low, muito low Mori está no backline Oh, parece ser seu smurf? Não, é smurf de bronze e em diante Cura Rein Que chato Oh, olha Qualquer coisa Ou você Tô voltando aí Ah F*** Volta Volta O Junk não tá no Góis, né velho? O Junk tá completamente eleatório Boa time, só volta Fuzila, 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 fuzila Fuzila, fuzila, fuzila Baixa aqui atrás de você, atrás de você, esquerda Que suce baixo, 20 anos de curso Dá um chai e... Passando esse bagagem Pô, buscada! Quebra escudo! Boa! Martela... Olha o Junkie em cima Ainda ele está muito louco É o Boon Box O Ren está muito louco Encosta na carga Não deixa a carga sair não Encosta na carga Encosta na carga Encosta, encosta, encosta Me sinto poderoso Não! Boa time Ative Atrás de você Faltam 60 Não sai da carga, nunca Agora você está Pega a Samuari Pega a Samuari Ae Aqui em cima Nem a bala não toma Ainda ele slow, só martelo Vem Pronto Zero 17 metros Próxima luta Só não posso errar Aproveita aqui Carregar Pelo agressivo Pelo agressivo Carafara não morreu Pelo velho Pogo, por que você focou a fara e não focou em curar seu time? A fara dá no mínimo 120 de dano por segundo Tem Dano que você dá que dá mais cura no seu time do que o contrário Faz sentido Foi um prazer jogar com vocês Você tem a voz do coisa né Voz do que? Você tem a voz de youtuber Youtuber Damiyayn Não É um outro cara É um grisalho Grisalho? Gosto Rapaz grisalho Parece charmoso Mas a voz é igualzinho